Nega tô fly, nave espacial Nega tô high, outra dimensão Nega tô fly, nave espacial Nega tô high, outra dimensão Isso não é muito, eu não faço devagar Vocês não têm peso nem dá pra vos levar Talento tá na veia, faço disso a minha jogada A boli pra minha velha e pra quem me abre a porta Close it, louca O gato é pouco comum, não importa Vira-me quando comecei agora, tá chorando Minha distância, ninguém me tá acreditando Nega tô da banda porque eu tô a levar o ovo Tô a levar todos, sem nenhum esforço Só com meus foros, só com a mão cara Só com a mão cara, yeah Quero mimar com a mão cara, yeah Quero só daqui, meu barulho é a base Mas eu mesmo foda como uma alegria É tanta vibe no puto, mano, não tá acabado Tô pareada, moda, já sabe, não vou vai dar Vibe bem calma porque meu vidro tá relaxado Vibe bem loca, solta pipoca, gravei no spa Minha cara até me avião E disse, pô, tudo não é normal Meu talento é tanto, até parece na real Eu sou muito duro, meu talento é celestial Mas eu já tô muito fly Nega tá fly, nava espacial Nega tá na outra dimensão Nega tá fly, nava espacial Nega tá na outra dimensão Nega tá fly, nava espacial Nega tá na outra dimensão 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 Nega tá na outra dimensão